Mar, aí o Chagas, na direita para Edevaldo, vem João Luiz, olha o centro do Edevaldo, Cláudio Adão, gol do Fluminense! Cláudio Adão é o nome dele! O lindo gol de uma grande jogada na direita, o cruzamento por uma cabeçada fulminante de Cláudio Adão, repare o centro do Edevaldo. E a cabeçada sensacional!